Linda, hein? Maravilha! Vem numa caixinha linda, você dá prazer pra quem você quiser, colar ou no ponopolo. Aqui tem um bichinho que eu não sei que bichinho é esse. E aqui, aromaterapia relaxante, revigorante. Você escolhe o que você quer. Eles vêm assim, num frasquinho bonitinho, maravilhosozinho de... E tem aqui também, minha deusa. Olha aqui. Vamos ficar hidratada? O treco tá caindo, meu Deus do céu! Tá aí a parceria maravilhosa! Naturiterapia com o VegSolúteos desde 2019. Olha que o VegFest rendeu muito, meu Deus do céu! Nada de reclamar que vai ficar com a pele desidratada, porque aí você relaxa e hidrata. Delícia! Refresca! E é maravilhoso para a pele! Sim, senhora!